José, eu vou lhe contar uma coisa, o senhor deve ver pelo horário que eu mandei para o senhor esse link, acho que foi lá pelas 4 horas da manhã, eu acordei de madrugada, até pensando aqui, vim para a chácara, olha como as mangas estão bonitas, eu filmo, mas eu não tenho coragem de arrancar, para mim são flores, mas aí eu fiquei, porque geralmente eu assisto podcast em inglês de madrugada, assim eu durmo, mas dessa vez eu encontrei esse sujeito e eu gostei da fala dele, eu escutei todo, mas a minha conclusão foi o seguinte, ele fala sobre esse sistema aí de exploração, homem, trabalho, da sociedade, do capitalista, e até essas pessoas assim das universidades, que são de, vamos dizer assim, de esquerda, ou esse pessoal que não é muito ligado ao capitalismo, porque pegar a enxada não é fácil, não é, senhor José, eu sou doutor, o senhor conhece a minha mão, eu não sou um cara trabalhador, nunca fui, nunca fui um cara trabalhador braçal, eu fiz um monte de curso superior, né, passei a vida inteira estudando, mas eu venho aqui em caralho, eu estou fazendo cova aqui, já fiz ali, ó, já fiz ali esses dias, né, estou fazendo aqui cova, vou botar calcário, vou botar NPK, e vou plantar milha aqui, eu espero que é, que nasça, porque ano passado eu plantei uma semente e não deu nada, né, aí me disseram que foram as perdizes que comeram, pra mim era semente de má qualidade, que eu não acredito que as perdizes vão comer tudo, né, mas aí o que aconteceu, né, eu assisti o vídeo dele até o final, foi mais de uma hora, né, o podcast dele, e a conclusão que eu cheguei é a seguinte, ó, primeiro, ele começou a ser explorado, pra esses grupos de esquerda, de universidade, porque o cara é eloquente, ele tem uma visão de mundo, uma experiência de vida pra falar, eu também poderia dizer, não, eu nasci na elite, a minha família da elite, eu estudei nas melhores escolas, né, eu tive grandes oportunidades, mas eu decidi no final da vida vender artesanato. Olha, eu fiz faculdade em Florianópolis, eu conheci muita gente, assim, até de perto, assim, que vendia artesanato, e eles ganham um bom dinheiro ali, né, em Florianópolis, Balneário Camboriú, naquelas praias de Santa Catarina. Pra mim eles são capitalistas, apesar de parecerem hippies, né, porque eles ganham um bom, bom dinheiro, né, época de temporada é muito dinheiro que rola ali, com esse negócio de artesanato. Se eu tivesse habilidades manuais, talvez estaria fazendo artesanato, sentado na beira de uma calçada e vendendo. Então, pra mim ele, a conclusão que eu cheguei é, ele não passa de um capitalista, como todo mundo, né, teve várias mulheres, com elas teve filhos, né, algumas abandonaram ele, porque de repente caiu a ficha, né, quando é novinha, né, paz e amor, né, drogas, né, drogas, rock and roll e paz e amor, é tudo bonitinho, mas à medida que vai amadurecendo, começa a se questionar, né, se questionar sobre o que é a vida, o conforto que tem, que não tem, né, e aí a mulher, com pouco, ela vaza, né, vai embora, né, descobre, aí vê que tem família, família de classe média, classe média alta, que pode viver muito bem e tchau. Então, a conclusão, né, ele comprou uma Kombi, a pastora mentiu pra ele que a Kombi tava em boas condições, na verdade, nem o motor da Kombi não prestava, né, então ele teve dinheiro pra fazer um monte de manutenção, eu tenho esse mil, esse ano aqui é dois mil...